Música Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao festival por, desde 1996, trabalhar com o Centro de Pesquisadores na questão da preservação e do uso de material de arquivo nos filmes dos festivais, oferecendo esse prêmio. É uma honra para nós, já que a gente agradece muito. E você vai dizer o nome do filme. Então, e o prêmio Marco Antônio Guimarães vai para Construindo Pontes, de Heloísa Paz. Aplausos